Cheguem-se mais para aqui, se faz favor, para a minha senhora. Podem então gostar de todos. Vocês estão em Aveiro, não é? Como sabem, vocês são de outro? Dravaçou. Dravaçou? E aqui perto? Então, ora bem, Aveiro, como vocês devem saber, viveu sempre ao longo dos séculos em torno do negócio do sal, do peixe, da venda do moliço, da pesca na ria, da pesca longínqua do bacalhau, da apanha do junto. A aveiro foi sempre uma terra não muito rica, não é? Só com a implantação do porto de Aveiro, porto comercial, é que de facto nos expandimos e depois com a industrialização é que nos tornamos praticamente na terceira ou quarta cidade mais importante do país. Bom, até finais do século XV, Aveiro tinha um forte comércio. O canal que dinamizava toda a economia local era este canal que está aqui deste lado, aqui que vocês veem. Tudo, transporte de pessoas e de mercadorias, tudo era feito através deste canal. É o canal central da cidade. Ora bem, nós éramos grandes produtores do sal. Fabricávamos muito sal. Vendíamos para todo o país. Sobretudo para os armazéns de Estarreja, ao VAR, para o Porto, para a Galiza, para a Espanha, para o Norte de Espanha, para o Brasil, para as nossas ex-colónias. Na altura não eram ex-colónias, não era? Faziam parte do território nacional, etc. Portanto, vendia-se muito sal. O que acontece é que no século XIII começou a nascer um cordão de areia, ali em Esmoriz, mais a Norte de Aveiro. Não sei se vocês conhecem Esmoriz. Ora bem. Espinha. Formou-se um cordão de areia sobre o qual se veio a implantar, por exemplo, a povoação da Torreira, do Foradouro, de San Jacinto. Provavelmente vocês conhecem. Sim. Como é que se formou esse cordão? Ora, o mar arrasta com a sonulação sempre areias. E nós estamos na zona do rio Voga e o rio Voga arrasta materiais no percurso que faz desde o local onde nasce, que nasce na terra da Lapa, até aqui. Ora bem, são esses materiais que acumulados fizeram nascer a ria com o aspecto que tem, com muitas ilhas, não é? Com muitos canais de águas livres e aparece então o tal cordão de areia, onde está a povoação de San Jacinto. E hoje é a Reserva Natural San Jacinto. Esse cordão de areia, em finais do século XV, princípios do século XVI e até princípios do século XIX, ele chegou à vagueira e deixou a aveia transformada num pântano. Que ninguém queria cá viver. Só mesmo a gente pobre. Não é? Ora bem, nós fomos sempre uma terra de marnutos, pescadores. E de agricultores também. Com a vida da princesa Santa Joana no século XV para o Convento de Jesus, onde é agora o Mosteiro, onde é agora o Museu de Aveiro, é que começou a vir alguma nobreza para aqui viver. E assim foi que, portanto, no século XV, o infante Tom Pedro até constrói uma muralha, que ele chamava cerco, ali, portanto, do outro lado do canal, que englobava o local onde outrora se encontrava o chamado cerco cívico. Que era o Tribunal, que era o Tribunal, onde está agora a Câmara Municipal, era o edifício da Câmara e por baixo era a Cadeia. Tínhamos a Misericórdia, que ainda lá está. Temos o teatro. Aveiro, tínhamos uma albergaria, que é onde está agora o Liceu Homem de Cristo e que na altura era o Liceu Nacional. Teve o nome já de José Estevão. Pronto. Ora bem, Aveiro, em princípios do século XIX, estava então transformada num pântano e muitos aveirenses emigraram. Em todo o século XIX, os portugueses tinham por hábito de emigrar para o Brasil. Estava em voga. Com certeza, se calhar, muitos de vocês têm familiares no Brasil. E aqueles que enriqueceram, muitos deles quiseram regressar à sua terra natal. Então, como eram pessoas ricas, abastadas, viajavam muito por aí, tomaram conhecimento de formas de vida e de estar e arquiteturas que lhes agradavam. E gostaram, tinham dinheiro para isso e mandaram construir as suas casas ao gosto do que estava a acontecer à época na Europa. Então, surgem as casas na Armonópolis. Desta forma, como vocês verem, esta casa foi casa de uma jovem sua. Era um senhor que estava à venda de cacau, à construção, à construção de cacau. Enriqueceu, veio para Aveiro. Na altura, também, haviam dois arquitetos que profissionalmente evoluíram e também apanharam o gosto pelas casas Ardenova, que já existiam um pouco por toda a parte da Silva Rocha. Há quem diga, e isso não conseguimos confirmar, que o terceiro piso foi acrescentado mais tarde e que é da autoria de Ernesto Corrotti, mas a verdade é que há uma coisa que nós sabemos. É uma casa Ardenova. Então, afinal de contas, quais são as características de uma casa Ardenova? É sempre, vocês se olharem para ela, para a casa Ardenova, quer a pedra, quer o ferro forjado, apresenta sempre flores, ou elementos vegetalistas, folhas de flores, ou animais. Percebem? Portanto, reparem que é uma águia que dá verticalidade ao que o filho tem. É uma? Deixa de ter usado pelas mais novas. As saias sobem e passa-se a usar os vestidos poliçados. Ora, põe-se de parte do corpete, a mulher deixa de ter tantos problemas de saúde como ela tinha ao nível do estômago. Estão a perceber? Então, vamos entrar e vamos ver, então, como é que eram as casas Ardenova no princípio do século. Está bem? Sim. E esta e a segunda cidade são os que, de facto, são mais grandes. Estão a ver a pedra. Está bem? Sim. Ora, não. Há medidas para também. Está, 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 não. É, para toda a gente. Bora, vamos. Agora é melhor passarmos ali, talvez, na façadeira. Já estão se fechados? Já estão se fechados? É, vamos. É, vamos. Já estão se fechados, já estão se fechados. Já estão se fechados. O que acontece? Às vezes, eu vou para mim teue. Vamos. 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 O senhor diz, eu também quero ir. Quero ir para cima ou não quero ficar à broca? Eu fico... Mas eu quero aí, senhoras e senhores. Então, mas vem à rua fazer o quê? Comprar novos moldes? Está claro, senhoras e senhores. Eu ainda não os vejo. Vem ali à frente. Ou vem, vem as abeirenses. Ai, senhora. Eu tenho de conversar consigo, caralho. Vão lá, então. Eu fico aqui, tudo mais, se não querem ir. Isto é de puxo. Ah, então. Estão nesses cascados. Ih, estou aqui para me tentar a distância. Para não se imaginar que estivesse isto aqui por trás. Está aqui os sobremises. Está aqui no tejo, por trás. Nunca imaginei isto aqui por trás. Ah, tem que ver aquelas casas belas. Toma, toma. Estes aqui no tejo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pois, se olharem para as portas, as portas são da época, o corrimão também. Portas verdes. Esta é uma das cores que fez parte da casa. Depois de decapada, não é, descobriu-se várias pinturas e eu dou-se por uma das que a casa já teve. Ficou o ver de água. São sempre cores coloridas. Estão a ver? Veja os movimentos, as curvas, sempre presentes. Não é? Ora bem, agora vem metá-lo comigo e vamos ver a exposição permanente aqui. A outra parte espera aqui e depois entra. Está bem? Segue em terra. Muita noite. Você tem a mãe? Obrigado. Obrigado. Bom, esta aqui é a sala onde está a exposição permanente e é esta sala que eu vos quero mostrar. Quero que vocês olhem para as portas e janelas, vejam o movimento que a própria Madeira tem, característico do movimento da Arte Nova. E queria também dizer-vos o seguinte, vocês aqui nesta sala encontram peças do período da Arte Nova, princípios do século XX, e peças já contemporâneas de pendor à Arte Nova, 100 anos depois dela ter existido. Então é assim, tendes o corpete ali de princípios do século XX. Estão a ver? Capetava a mulher. Em sua substituição surgiu os vestidos fliçados. Vocês têm aqui este vestido que é contemporâneo, é da Maria Gambina, com certeza já ouviram falar desta estilista. E ela está aqui com uma peça contemporânea a representar os fliçados que surgiram para dar movimento à mulher e libertar a mulher dos problemas de saúde, de andar sempre apertada com corpete. Estamos a ver? Temos também aqui um azulejo, o azulejo é do bordal pinheiro, não sei se já ouviram falar, do bordal pinheiro. É da época, alusivo também à natureza, como vocês veem, não é? Ali naquele lado, por exemplo, ao fundo, vocês encontram barbatanas, de fato, mergulhador, que imitam as próprias barbatanas dos peixes, não é? Foi assim que apareceram as barbatanas dos fatos mergulhadores, imitando os peixes. Têm aqui, olhem, imagens do interior de casas. Estas são em Espanha, em Barcelona. Casas Arte Nova com decoração. Arte Nova, estão a ver? Portanto, a Arte Nova não se aplicava só à arquitetura das casas. Aplicava-se à roupa, aplicava-se aos artigos decorativos que decoravam as casas, aplicava-se em cartazes. Estão a ver? Tudo assim com muito movimento. Nós estamos na sala do setor permanente do Museu Arte Nova. O Museu Arte Nova, que está instalado nesta casa, e depois vocês veem neste momento a ver aqui a sala permanente, não é mais do que um centro interpretativo onde nós explicamos o que é a Arte Nova. Por quê? O Museu, propriamente dito, está espalhado nas diferentes casas que se encontram na cidade. Para as identificar, basta olharem para o chão, que tem sempre, à entrada da casa, uma placa em metal que diz Museu Arte Nova. O Museu Arte Nova, que tem sempre a distância de calo e uma chão de ruínas. E não temos um aqui atrásinho, porque é a Praça do Pai, que é de princípio de um século. Olha lá, basicamente o que diz que o Pai é um local, assim, ou na terra, mas o governo pretende aplicar o posto. Então, o princípio de um século construiu, mas eu construí, a Praça do Pai sem ferro, porque estava em voga, a chamada arquitetura Excel. É uma arquitetura de construção do dia do arquiteto Excel, que é um arquiteto francês. Também mandou construir a ponte Dom Lindo e Dona Maria I do Porto, que vocês devem conhecer. Estão a ver também tudo em ferro. Estão a ver também tudo em ferro. Pronto, se marcas o peixe e o corrito do nosso embalo, muito em ferro era o que eu vou utilizar para a tropa. Estão a ver o que eu pudesse desejar. Vamos caminhar mais um bocado e vamos vir outro. Vamos lá. O que é isso? Pois é. A gente tirou. A gente tirou. Não. Minha. Está bem, Tiago? Agora vamos para outra. A gente quer ir para trás de sentar. Olha, temos que nos encostar. Claro, porque está aqui uma perrinha para passar. Vamos encostar. ...quanto a casa de uma jovem pessoa, onde estivemos, não é? Mas também é uma casa-arte nova. Mais uma vez, vocês veem a Pedra Ansanela. Já sabem que a Aveiro não tem pedra, não é? Foi comprada em Campaneta. E veem que, quer no ferro, quer na pedra, existem os chamados elementos. Estão isto as e os artistas, não é? As flores. As flores estão presentes na serranharia e na pedra. Portanto, este edifício, ao contrário daquilo onde estivemos, já não é considerado unicromado, isto é, com muita cor. Ele é mais monocromático, isto é, só tem praticamente uma cor. Porque os mosaicos, não é? As placas cerâmicas de revestimento apresentam todas a cor verde. São, não é? É um edifício sóbrio. Isto porquê? Porque este edifício era uma antiga serranharia. Agora é que aqui estão perto. Estas são as garbotas? Há quanto tempo eu não vou entrar aqui. Desde a Sérgio, a Sérgio, a Sérgio era aqui há um galo. Ali, eu vi era um galo de chance, diga bem? No ano em que os seres vivos ocorreram cem anos. de nascimento foi aqui colocado em 1909 em homenagem aos máticos da liberdade. Ora bem, a alça está implantada aqui junto à costa e esteve sempre em contato com muitos povos nacionais e estrangeiros, inclusivamente, embora não seja muito referido, sofreu as invasores francesas e esteve em contato com outras ideias, as chamadas ideias liberais, em que se defendia a liberdade, o consumo de direita, a propriedade e outras coisas. Então, tudo aquilo que agora temos resultou de um passado, de uma reivindicação do passado. Ora bem, em período monárquico, defender ideias liberais, organizar uma revolta contra o bem, foi, espero, muito corajoso da parte dos japoneses. Temos a dizer que essa revolta fracassou. Essa revolta aconteceu no Porto, foi organizada pelo Conselheiro Queiroz, avô Dessa de Queiroz, que viveu em Fortemiro, Dessa de Queiroz também passou a sua infância aqui em Fortemiro, mas fez essa revolta em Fortemiro, D. Miguel, mandou cortar a cabeça a todos os habeirenses que participaram nessa revolta e que foram apanhados. E mandou ir cortar na Praça Nova de Porto, e colocar as habeirenses com todos os portos também, e por a cabo de baixo. Muitos deles, muitos dos que morreram, tinham apenas vinte e poucos anos. Ora bem, em 1909, em homenagem à liberdade, em que nós viemos a adquirir, muito mais tarde, foi implantado este opulismo, e vocês vêem que está ali escrito, a memória e as chaves que sofreram pela liberdade. O resto da cidade deles, também, não é? Também, normalmente, se não há algum lugar. E normalmente em si, foi mandado dirigir o Pueblo, pelo presídio da Casa. Mas estas que eu vos mostrei são, de facto, daquelas com mais riqueza do Pueblo. Vocês têm estas três aqui. Vejam o Museu da Cidade, com o rosto feminino. Eu este, por menor, ainda me tinha esquecido de vos falar. Nesta altura dava-se muito valor à mulher. A mulher é a responsável pela oportunidade. Ela vem representada através de um rosto feminino na arquitetura árvore nova. Portanto, vocês veem que os elementos florísticos, as flores, os elementos vegetalistas, as palmas, tudo que é vegetal, está representado que é no ferro, que é na serralharia, que é na azulejaria. Está bem? As conjurridas estão sempre presentes. Já sabem que a azulejaria é de fabrico local, com exceção daquela sala que eu vos mostrei, o Museu Arte Nova, que eu vos disse que era a azulejaria de fabrico também. Está bem? Querem perguntar alguma coisa? A região do turismo e o museu da cidade. St. sections do histórico. A antepertoção do Instituto Artigo de 19 de Windows attack campi sedamentos, não, está bem? A 21 empresa de alunos, a comunidade de alunos, por favor, Só sabe o que é que nos falta? Só nos falta andarmos. Primeiro, queria agradecer o convite que o patronato e a fábrica da igreja nos dirigiu para colaborarmos com este passeio cultural, que penso que todos saímos mais agradecidos com o que vimos e que tivemos oportunidade de ver e compreender, graças aos guias que se disponibilizaram para nos receber e para nos explicar pormenorizadamente o que significava cada peça, cada gesto, de maneira que isso foi de facto uma jornada cultural muito proveitosa. Penso que todos sentiram que melhoraram os seus conhecimentos, de maneira que é sempre um prazer que a Junta tem em colaborar com estas situações. Resta-me desejar a todos um resto de uma boa tarde. Sempre que surjam oportunidades no género, contem connosco, enquanto eu cá estiver, se calhar estarei cá há pouco tempo mais. A vida é assim, um gento, um outro sai, de maneira que, mas enquanto cá estiver, sempre que haja jornadas no género, contem com a Junta de Treguesia, porque a Junta terá muita satisfação em estar com as pessoas que queiram realmente enriquecer os seus conhecimentos. Boa tarde a todos, muito obrigado e até sempre. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Já está a fazer propaganda. Um canticozinho à Nossa Senhora Arleta. Agora é o urbinho 5 meses, é que tenho de cantar a volta. Vá irmã, um canticozinho à Nossa Senhora. Bem, então vá. Ô Leta, um cantico à Nossa Senhora. Coração Virginal de Maria Coração Virginal de Maria Sede Lugiguia Sede Lugiguia Sede Lugiguia Do Pobre Morto Sede Lugiguia Sede Lugiguia Sede Lugiguia Do Pobre Morto Ao chegar Minha última hora Ao chegar Minha última hora Vinde-se e demora Vinde-se e demora Vinde-se e demora Vinde-se e demora Levar-me Aos Céus Vinde-se e demora Vinde-se e demora Vinde-se eelora Vinde-se e do